E a Coreia do Norte fez mais um teste de armas. Detalhes do lançamento ainda estão sendo analisados por autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O Japão já fala que esse último lançamento dos norte-coreanos pode ser um míssil balístico. O país de Kim Jong-un disparou o que parecia ser um míssil de curto alcance no mar, segundo disseram os militares do sul. O lançamento do projétil não identificado aconteceu no momento em que o embaixador de Pyongyang, Kim Song, discursava na Assembleia Geral das Nações Unidas e pedia para que os Estados Unidos desistissem do que chamou de política hostil em relação ao país do extremo oriente. Ele insistiu que a Coreia do Norte tinha o direito inegável de testar suas armas. Segundo ele, ninguém pode negar o direito de seu país à autodefesa. Ele, no entanto, disse que a Coreia do Norte nunca violaria ou colocaria em risco a segurança dos Estados Unidos, Coreia do Sul e países vizinhos. Ao se referir à fala do presidente sul-coreano Moon Jae-in, também na Assembleia da ONU na semana passada, quando ele repetiu o apelo por uma declaração para encerrar formalmente a guerra da Coreia na década de 50, o que ainda tem fortes implicações no dia de hoje. O embaixador da Coreia do Norte afirmou que, se a Casa Branca quer paz na região, deve parar permanentemente os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, por sua vez, lamentou o episódio. Já o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, disse que o teste pode ser um nível balístico. Ele deixou o país em alerta para qualquer contingência. Há menos de duas semanas, a televisão estatal da Coreia do Norte transmitiu um vídeo que mostra um teste realizado pelo país de um novo sistema de mísseis ferroviários, projetado como um contra-ataque potencial a quaisquer forças ameaçadoras. O que você vê, é um grande 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 Amém.